Olá gente, vamos aprender a desligar o computador diretamente pelo seu teclado? Então vamos lá! A primeira parte você pode fazer com o botão Alt do seu teclado, você pode até ficar segurando ele e com o outro dedo você aperta o F4. Ele vai aparecer nesse quadrinho aí de desligar o Windows e ali você tem as opções, você pode trocar o usuário, sair, suspender, desligar ou reiniciar. Aí você vai marcar desligar ou reiniciar e vai dar um OK e ele fará o comando que você pediu. Outra forma você pode apertar o botão do Windows e apertar no Tab, beleza. Quando ele estiver naqueles três pontinhos em cima, você só aperta para baixo até chegar no botão desligar. Você apertou desligar, ele vai abrir, suspender, desligar ou reiniciar. Você vai escolher o que quer e ele já vai dar certo, beleza? Então é isso aí gente, as opções mais simples, tem outras formas, tem por comando também, mas para hoje são essas aí. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.